Boa tarde, meus senhores, boa tarde vimos dar Vimos dar boas festas e um bom ano desejar Guiados por uma estrela nós seguimos o caminho Vimos-vos dar a notícia que nasceu o Deus menino Nós andamos toda a noite, toda a noite e todo o dia A ver quem chega primeiro aos pés da Virgem Maria Aos pés da Virgem Maria, o menino adorai Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Vamos chegar ao destino e adorar o Redentor E espalhar a boa nova Jesus Cristo Salvador O Deus do Oriente nós seguimos a falar Adorar o Deus menino, São José e sua mãe Nós andamos toda a noite, toda a noite e todo o dia A ver quem chega primeiro aos pés da Virgem Maria Aos pés da Virgem Maria, o menino adorai Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Nós também somos pastores, muitas erras percorremos Nesta noite linda e fria a janta agradecemos Nossos leis já terminamos, muito temos que andar Pedimos para todos nós, para o ano poder voltar Nós andamos toda a noite, toda a noite e todo o dia A ver quem chega primeiro aos pés da Virgem Maria Aos pés da Virgem Maria, o menino adorai Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Limpiase voas festas e um bom ano desejar Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Vimos dar as boas festas e um bom ano desejar Bom ano, gente tem tempo de chuva Vimos dar as boas festas e um bom ano lend primeiro aos pés da ganze Um anoullyão por ter a noite e um bom ano desejar